Quem é você na boca dos parentes? Comenta aqui pra me saber. Meus parentes estão a mania de me apelidar de um monte de trem, me chamam de barraqueira, pouca de confusão, mas pra cada um também eu tenho, lá vai, trambiqueira, caloteira, mentirosa, fofoqueira, zói grande, dorme suja que não gosta de tomar banho. Olha, engraçado, eu só não sou barraqueira quando preciso de mim pra pegar dinheiro emprestado. Venha aqui me pedir cem reais emprestado. Aí faz churrasco, não me convida, mas pra pegar dinheiro emprestado, venha aqui me pedir. Abala meu psicológico. Ainda bem que eu não preciso de ninguém, de nenhum deles, quarenta eada nenhuma. Eu vivo minha vida porque eu já sei que cada um é cada um de um jeito que, ó, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. É desse jeito a minha vida. E fico muito bem assim. Pode me apelidar do jeito que quiser. Não depende de ninguém.